E olha, hoje foi inaugurado o novo prédio da Câmara Municipal de Presidente Prudente. Você lembra que nós mostramos aqui no nosso SBT interior quando teve a inauguração oficial, mas não começou a operar não. Mas hoje ele já abriu as portas aí, tanto para os vereadores, quanto também para os moradores de Prudente. A cerimônia começou no antigo prédio da Câmara de Prudente. De maneira simbólica, o presidente da Câmara, Enio Perrone, e o funcionário mais antigo da casa, entregaram as chaves do imóvel ao prefeito Nelson Bugalho. Na sequência, a comitiva desceu a pé até a nova sede, que fica a menos de duas quadras da prefeitura. Com a mudança, a Câmara passa a funcionar em um prédio próprio pela primeira vez em quase 100 anos. Ao todo, foram gastos cerca de R$ 1,5 milhão na reforma do edifício. Esse prédio que fica ali na Avenida Washington Luiz, no coração de Presidente Prudente, pessoal, ele já foi usado ali também antigamente como Secretaria de Saúde e agora, mais recente, acabou passando para as obras da Câmara Municipal. É uma coisa que se esperava há bastante tempo, né? Porque o prédio da Câmara Municipal que ficava ao lado da prefeitura não tinha estrutura de acessibilidade. Um cadeirante ali que queria ter acesso ao plenário não conseguia, por exemplo, porque só tinham escadas. Agora, com essa mudança, fica um ambiente maior, já que a gente teve aumento aí do número de vereadores e também consegue ter acessibilidade para todos que vão até a Câmara de Prudente. E aí E aí